Música Olha a bola empurrada na frente, a chance é boa, Pinto Luiz Adriano! Gol! Do Shakhtar Donetsk, de Luiz Adriano, que prefere não comemorar o gol, por todo o seu passado colorado, né? Recebeu essa bola na frente, no meio do Paulo e do Hernando, bateu de pé direito, abrindo o placar! Um para o Shakhtar, zero para o Internacional! Já retomou o Shakhtar, Fred, entrada da área, que bola! Bola, Tyson, livrinho, é só fazer! Gol! É do Shakhtar Donetsk, Tyson! E a reprovação do Diego Aguigui, né? De novo um buraco na defesa do Inter, o Tyson aparece com enorme liberdade, um bolão do Fred para ele! E o Shakhtar amplia no Beira-Rio! Dois para o Shakhtar, zero para o Internacional! Essa tal, dessa lei do ex é implacável, né? Justamente os dois ex-colorados, marcando os gols para cima do Inter, do Beira-Rio e o Tyson, a exemplo do Luiz Adriano, não comemorou, quase que se desculpou com a torcida em MSL. Você, você que nesse fim de semana quer acompanhar os outros dois amistosos que o esporte interativo vai mostrar, vamos ver o Arangues, acabou sobrando para ele! Pintou! Gol! O Internacional Arangues! Para colocar o Inter no jogo, para soltar pela primeira vez em 2015, o grito do torcedor colorado do Beira-Rio! Bola ajeitada pelo Sasha de cabeça, o Arangues estava lá só para conferir, Lidrinho! Dois para o Shakhtar, um para o Internacional, defesa do Shakhtar deu uma paradinha, o Inter se aproveita e diminui, Vitor!